Aqui onde os grotes não tem vez, eu entro em aliança Até que ele venha Até que ele venha Se Deus só precisa de um disposto, eu me disponho Arrependido em favor de toda a nação Ele tá dizendo o céu tá aberto e quem quer mergulha, quem quer recebe, quem quer entra Eu tô te avisando de um guerreiro descendo a raial Porque não adorar Aqui onde os grotes não tem vez, eu entro em aliança Aqui onde os grotes não tem vez, eu entro em aliança Aqui onde os grotes não tem vez, eu entro em aliança Aqui onde os grotes não tem vez, eu entro em aliança